Olá, meus queridos! A proposta de vídeo dessa semana é uma galinhada, gente! Olha que delícia! Quer aprender? Acompanhe o vídeo aí, tá? Pra essa receita eu usei um saquinho de sobrecoxa, daqueles que vem um parzinho, né? Cortei bem picadinho, temperei com açafrão e colorau. Aí como vocês estão vendo, eu usei banho de porco, né? Porque a gente gosta muito de usar aqui. Deixei fritar bastante, depois adicionei cebola, né? Muito simples, vocês vão ver durante o vídeo. Deixei a cebola ficar bem douradinha, né? Do jeito que a gente gosta, pela soltar o sabor ali, que fica, ó, espetacular. Agora eu coloquei 4 dentinhos de alho, né? Um pouquinho de sal, porque quando você coloca água, você experimenta, né? Como toda dona de casa gosta de experimentar, aí você vê se você adiciona um pouco mais ou não. Adicionei também uma caixinha de milho de 280 gramas. Deixei ali refogar um pouquinho, né? Que o milho não precisa ser frito, né? Deixei só uma mexidinha e já adicionei uma xícara de arroz, né? Bem lavadinho. O arroz você usa aí o que você preferir, né? Como eu já conheço esse arroz, eu só coloquei um pouquinho de água para o arroz não ficar tão papa, né? Então aí vai de cada um de vocês conhecer o arroz que vocês usam para estar colocando um pouquinho de água. Se você tiver medo dele ficar muito papa, você vai adicionando, coloca um pouco até cobrir. Assim que ele for secando, você adiciona mais um pouquinho de água e olha aí a belezura. Viram que receitinha mais simples e saborosa. Estão servidos? Olha que delícia. Gente, espero muitíssimo de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe para quem não conhece o meu canal e ajude a amiga de vocês aqui a colocar esse canal para, né, bombar. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!